Lula querendo o povo brasileiro Lula, eu sou Lula Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo, sem medo, sem medo de lutar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL